Hoje o Fabrício em doida? Hoje você vai cobrar Hoje a cozinha do Fabrício Seguinte rapaziada, vídeo novo se iniciando Pra organizar a cozinha A Cíndia com a Jéssica Colocaram uma organização aqui Segunda-feira o DN Terça é a Jéssica Quarta é o Guilherme, o Gnomo Quinta é a Cindy Ontem foi o Sérion Sábado o Fabrício E o Vesbo Não vai lavar o banheiro também não Tem isso? Tem isso? Ele não lavou Sexta-feira é o Fabrício Boiou Fabrício, lavar o banheiro A cara de bunda dele Eu vi essa lista aqui Tem que lavar o banheiro hoje Tem que lavar o banheiro hoje Tá lascado Mas aí organiza mais Top pra caramba Quem teve a iniciativa Acho que foi assim Quem teve a iniciativa? Gente, tive uma ideia Se não cumprir a lista Me conta o que vocês acham Se não cumprir a lista Vou expor no Instagram Porque assim No Instagram tem vergonha Entendeu? Aí eu chego hoje O banheiro tá assim Porque eu tava pessoal Não limpou Esses dias Esses dias chegou de madrugada Que o DN Eu e a Jéssica Eu e a Jéssica Não fizemos lavar Dois horas da manhã Deu briga isso ainda não? Deu briga a sala Mas lá vem do papai Mas aí ó Começar a expor O pessoal que não limpa E o DN Limpou a sala aquele dia? Dois horas da manhã Me travou super mal Não, é que eu tava cheio de ver Ela falou assim Limpa aí agora Eu falei Para de falar assim Comigo que eu não vou limpar Mas eu já pedi Isso que eu limpar Ela é minha parceira Acontece Eu tava chato Tem que botar a ordem Mas agora tá a ordem Fé Nós só tem dia Organização Aqui ó Não vê os que dia Domingo A Mônica vai limpar Eu sou quase Acho que ele ficou pior Vixe, Fabrício limpando o banheiro Essa eu quero até gravar Fabrício Olha lá como ele já tá bravo lá É sério Tá bravo pai O bichão tá bravo pai Então galera Não deixa acumular tudo isso Tá ruim Fabrício Pra você hoje? Não, mas você acha Que é pra deixar Nesse nível Olha lá pai É A galera não tem muita Consciência Então deixa Os créditos Vai pra Cid Viu gente Que fez A Cid fez Vamos ver se vai dar certo Vamos comprar um lixo Mais grossinho Olha o maior Já pedi pra você Faz tempo Não, mas não tinha Onde eu fui comprar Procura, acha Você não é o cara Mudou hein pai Preguiça, tá até? Não pai Eu vou achar agora Bora lá agora? Agora, vai lá Bora Tomei 13 da manhã Faz isso Essa porra aqui É só puxar Sem mentira Eu só que falo uma coisa Você lembra quando eu tinha Obrigado a fazer as coisas Que eu gostava Hoje ele perde De ponte Na patina Antigamente pai Era uma luta Com o Fabrizio Agora tem dia Não tem nem que reclamar Deixar limpinho O chão tá limpo O que foi limpo hoje? O que foi limpo hoje? Hoje Ceará Ceará venceu Mas engraçado foi dele Dois horas da manhã Limpando com a cara de sono E choro ainda Você fez o menino limpar tudo Lógico eu fiz Tá na ordem Limpou O nome tá aqui já era O nome tá aqui já era Caraca Eu não tô vendo o nome da Mônica aqui Ela limpou Ela limpou sem pedir Mas ela tá limpando mesmo Ela limpou sem mandar O Nordeste venceu O Nordeste venceu Volta a dormir Volta a dormir Volta a dormir Tá bravo ou Fabrizio? Não não Tá um pouco Conheço você Tá bravo Fabrizio Todos nós te amamos É pessoal pra você Olha isso Galera Vem de novo sininho Esse ano Fabrizio reclamou Que a galera Tá tomando frutap Frutap salva Quando ele for limpar o fogão Ele tem que tirar as bocas do fogão Olha aqui Fabrizio Tá explicando pra você Aqui ó Calma 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 aí Você tem que tirar de um por um Isso aqui ó Quem tá vendo esse sujeito aqui Tem que deixar limpinho Vamos Vamos por ordem Lemão Quando éramos nós Limpávamos aqui Tirávamos um por um Quem vive de passado é museu Obrigado Quem vive de passado é museu É hoje Hoje ele tem uma casa limpa e organizada Oi Fabrizio E antes mesmo Quando o alemão morava aqui A galera Era quatro pessoas só Não sujava Dava pra limpar de boa Hoje tem 15 pessoas Então tem que fazer Tem que fazer Olha tem a geladeira Ei eu sim Tu botou na lista Aqui As pessoas tem que ler As regras As regras ali Tem que ir Olha aqui ó É Negra essa cozinha Tem que cumprir todas essas regras aqui ó Comeu lá Principal Lavar toda a louça Que sujar Inclusive as panelas Independente de quem comer Independente de comer Aqui tem que permanecer limpo É um tranco Será Olha o tanto de torre e teleira aqui ó Olha o tanto Isso aqui não tem Não tem que ficar assim não Então Fabrizio É uma coisa Tem que tirar tudo isso aqui ó Fica limpinho Ó três horas vai tirar o lixo Três horas Pode ser isso Sujar de novo É mais tamanho É outra pessoa Ai Nossa 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 Você lembra Fabrizio Você lembra Quando nós brigava De ser por causa das coisas Nós brigava assim E você chorava Eu não vou fazer nada não Que eu sou um ziki cut bro Eu vou fazer esse vídeo No canal Brasil Você vai achar As circunzamentos Beleza Eu vou parar por aqui Que eu nem tenho De mais Eu não sei o que ele Tava falando Ô Mesmo Tu tava mandando Fode do tobe pra mim Que? Tu tava mandando Fode do tobe pra mim Tu clicou no fode Uma menina E isso Fode do tobe Aquela estudava Prata forma mais antes Rodolfo Tá ligado? Hã Onde eu tava novo Eu mandei foto Você tava com o meu Vou com você Mas e se eu quiser Mandar foto do meu chefe Para qualquer pessoa Tem algum problema? Não Ah então melhor Eu sou doida Eu tô perguntando Então pra que você tá perguntando? Porque eu quero perguntar Ah tá Ela vai sair hoje? Eu? Ela? Ela? Pra onde que eu não tô sabendo? Ela perguntou assim Quem sai com meu amigo Pode ir pra eu Eu tô fazendo sua vida Fica amigo Ela falou amigo dela Eu não falei hoje Falei ontem? Falou hoje também Ah quem foi? Pensei que era sua menina aí Ah Segui? Não É Pensei que ela vai sair hoje Eu perguntar ela aqui Ela é a plataforma Gente o Fabrizio está bravo Muito bravo Mas é Todo mundo tem uma vez Hoje é a vez dele Sim Tipo Como assim que fez A organização da casa De cada pessoa Cada dia E Se não for assim Não vai lá pra frente A casa nunca vai Ficar organizada E a gente fala isso Mas Pro bem Vamos lá perguntar Se ele tá Se ele tá tudo limpo lá Vamos lá ver Ó o viso vendo tiringa Tá bravo? Eu não curto nada com o pranço Eu curto tudo devagar Tá bravo pai? Não Tá Põe sua afeição Não Tô suave O que você acha Ele é bom Ele não gosta Tipo Que alguém pedir Pra ele fazer alguma coisa Ele acha que tá mandando Ele fazer lá Você vai pra frente Se for assim O que? A gente falando isso Bota no ordem Você viu como que a casa A gente tá lá Antes Foi a mesma coisa Do DN Ele pegou a comida ontem Falou ontem pra mim Na madrugada Foi grosso Muito grosso Comigo Fazer um dia Assim olhar na cara dele Mas tem que ver a forma Que você falou com o clipe Não Eu falei com ele Às vezes é isso Não é às vezes Porque Às vezes é a forma Que você vem e fala com a pessoa Entendeu? Não Eu cheguei pra ele Antes dele fazer o clipe Falei Qual horário que for Falei certo A gente foi treinar Quando a gente chegou Ele tava deitado no sofá Eu falei assim Você limpou a sala? Ele falou Não, limpei Falei Então você vai limpar? Não Só vou limpar amanhã Porque Mas aí amanhã já é outra pessoa E tipo Ia ser o a sério Entendeu? Essa é a régua Vai ter que limpar Vai ter que limpar o outro Vai ter que limpar o outro O dia inteiro Hoje é seu dia inteiro Pra deixar limpinho Fabrício Deixa ó A hora que chegar na metade Já leva E vem aqui Viu Olha o nome Realmente Nesse quarto Vamos ver no que vai dar Isso aí quando eu acordar Primeira coisa O Govinho vai ver Essa 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 Ele também Primeira coisa Que eu Podo acordar Eu vou vir Ver essa cozinha aqui É muito gratificante Ver algo Sendo produzido Algo Sendo erguido Né Em modo Honestidade Em modo Trabalho Em modo Sabe Em modo família Tudo que eu tenho hoje Tudo que eu sou hoje É graças a vocês A graça A educação Que minha mãe me deu A oportunidade Que minha mãe teve De eu ser eu mesmo De não precisar Me sujeitar A roubar A fazer o mal Pra chegar Nonde eu quero Nonde eu quero Né Nonde eu sou Nonde eu quero ser Muitos dos amigos meus Que foram criados Nessa quebrada Seguiram Seguiram caminhos Diferentes Seguiram caminhos Distintos Que nem hoje Eu tava no meu Camaro Passando pela Quebrada Uma das esquinas Ali E eu ouvi Né Um grupinho De pessoas Inclusive era Uma biqueira Ali Falando Ao desumilde Passando Né Se fosse Em tempos Atrás Quando eu era Criança Eu ia pra casa Chorando E às vezes A minha mãe Mãe Tomaram meu pipo Né E hoje não Parei o carro Dei ré E eu reconheci O cara Que tava Me falou Que eu era desumilde Ele tava Não sei se ele era Dono Tava vendendo Tava só fumando E eu falei Irmão Quem é desumilde Aí pai Né Falei Toguro mano Nasci aqui Vivi aqui Moro nessa rua Qual a ideia Quem é desumilde Ele gaguejou Né E eu enfrentei Os problemas Sem fugidos Então Agradeço a Deus Por ser Quem eu sou hoje Por eu ter O que eu tenho hoje Sem precisar Fazer o mal Sem precisar Plantar o mal Tudo que eu tenho hoje É fruto Da nossa dona Mera De honestidade E eu sou erro Erro pra caralho Eu sou Pecador Erro Erro Eu sou igual a vocês Que assistem esse vídeo Sou humano Mas nesse horário Eu queria Aproveitar Essa lua Essa brisa Bateu a laje hoje Né Eu fiquei muito feliz De ser algo meu Sabe De ser algo nosso Uma conquista nossa Vocês me acompanham Desde o vídeo 1 Vocês vão ver Minha evolução É só voltar Nos vídeos anteriores E ver Toguro trabalhando De caminhoneiro Eu sempre falo Eu sempre falo pra mim mesmo Eu nunca fui O melhor funcionário Eu nunca fui O melhor filho Pro meu pai Porque meu pai Exigia de mim Um empresário Um vendedor Um motorista Nós não tinha funcionário Tá ligado Então eu fazia tudo E muitas vezes Mano Eu falo Eu só era preguiçoso Sabe por quê? Porque eu não tava fazendo Aquilo com amor Eu não tava fazendo Aquilo porque eu gostava Era uma oportunidade Eu não dei Valor que meu pai queria Meu pai queria um super funcionário O cara que abria E fechava a empresa O que mais doía No meu pai Era meu olhar Quando meu pai Me olhava E eu tava mexendo No celular Ele não botava fé Na onde eu ia chegar hoje Quem é o Toguro de hoje Toguro da Laje Maromba Toguro que tá construindo Sei lá o que aqui Toguro Que tem a casa dele Toguro do Camaro Toguro da Hornet Toguro de vocês Toguro que passa A motivação E meu pai me batia Da pior forma possível Com o olhar O olhar de desprezo O olhar de Meu filho nunca vai ser nada Meu filho nunca vai ter nada Meu filho sempre vai ser esse cara E muitas vezes Eu acreditei Que eu ia ser esse cara Muitas vezes Eu nunca pensei em desistir Mas eu me contentei em ser O que meu pai Distinguia pra mim Era um filho bosta Que vem pra Só fazer merda Era tipo isso Ouvi muitas vezes Direto pro meu pai Quando as brigas Ele jogava isso na minha cara Isso é um trabalho Aí de um determinado tempo Ele ficava me olhando Com esse olhar Esse desprezo É um olhar que eu não desejo Pra ninguém Eu não olho assim pra ninguém E eu sou muito grato Na onde eu cheguei hoje Grato a Deus A minha mãe Meu pai também Meu pai também Não reclama do véio não Eu exijo muito o amor dele Mas Sou grato a ele também Gratidão Gratidão eterna Olha isso aqui Olha essa lua Só de eu ver essa lua Eu já tenho que ser grato Só de olhar pra ela Tô vivo Com a mão A minha mão Tô vivo Tenho possibilidade De fazer um novo futuro Né Positividade traz mudança A nova frase do canal Positividade traz mudanças Né Muitas pessoas entram na minha vida Agora um desabafo Conhece o Toguro Conhece o Youtube Começa a gravar vídeo Ou já grava Um costo no Toguro E sai falando mal ainda Sabe Esquece da Palavra mágica Gratidão De fazer um novo futuro Que muitas vezes A pessoa encosta em mim E acha que vai sair A pessoa hypada Que eu vou dar hype Que é isso e aquilo E quando Não isso não acontece Né É o Toguro que é o errado Foi só um desabafo Então mano Esquece que todo mundo Pode fazer um novo futuro A cada dia Todas as pessoas Podem fazer A história acontecer A cada dia E eu faço isso Faço Toguro tem um monte De defeito Você pode Falar Toguro é isso e aquilo Mas uma coisa Eu sei fazer Eu sei correr Atrás dos meus sonhos Eu tô correndo Atrás deles Meus sonhos Minha história Minha casa maromba As pessoas que estão aqui Eu que escolhi Então Felas Vocês estão vendo A minha história Vocês vão jogar A minha história Vocês tem oportunidade De construir a sua história Depende de vocês Você pode ter O que você quiser Camaro Hornet Uma família Não sei mano Uma laje Um pipa Não sei mano Vocês possuem A chave Do futuro Sabe Seu presente A chave do seu futuro Tô muito feliz Tô muito feliz Olha onde eu tô hoje Nossa laje Laje que foi feita hoje Vou finalizar esse vídeo Porque foi uma motivação aí Não é bunda Não é hype É o coração do Toguro falando Agradecendo a Deus Agradecendo a Deus Agradecendo a Deus Por tudo isso Toguro O que você tem hoje Dinheiro Hype Não Por essa visão Que eu tô tendo agora Dessa lua maravilhosa Isso me aponta A oportunidade que eu tenho Todo dia De ser eu mesmo De trabalhar E correr atrás Dos meus objetivos e sonhos Faça o mesmo Olhe pra lua Se motive por ela Tamo junto Tamo junto